Nasci com a sina de ser cantador E já percorri quase o Brasil inteiro Conheci São Paulo e Minas Gerais Fiquei encantado com o povo mineiro Fui ao Mato Grosso, Vera, Siriema E os Mato Grossense, povo hospitaleiros Em Goiás estive e tem passagem Mas contemplei este chão altaneiro Mas tenho fé que aí irei de voltar Pra visitar estes bons brasileiros No Rio Grande do Sul Estive em Porto Alegre E com os gaúchos Tomé e Chimarrão Conheci também os campeões do laço Que a tradicional restância Que notou Na volta passei em Santa Catarina Que a terra doutrina em grande produção E pro Paraná que é aonde moro Me preparar pra uma nova excursão Não pude falar de todos os estados Vai o nosso abraço Uma toda nação Rio Grande do Sul Estive em Porto Alegre E com os gaúchos Tomé e Chimarrão Conheci também os campeões do laço E a tradicional restância De galpão Na volta passei em Santa Catarina Que a terra doutrina em grande produção E pro Paraná que é aonde moro Me preparar pra uma nova excursão Não pude falar de todos os estados Vai o nosso abraço a toda a nação Eu quero continuar com Deus E paraDium Tchau Música Legenda Adriana Zanotto